Quando vamos comprar um produto, pelo menos eu falo por mim, uma das coisas que nós olhamos logo é o quê? O seu preço. Tentamos comprar sempre o melhor possível, ao menor preço possível. E hoje eu trago-vos aqui um produto, neste caso um smartwatch, que é da DT No.1, neste caso é o modelo DT No.1, DT3. Deixem-me também dizer-vos que eu irei deixar o link para a compra aí embaixo na descrição. Vou também inclusive deixar um cupão de desconto para ele ainda ficar mais barato. Malta também não custa nada, embora lá inscrevam-se no canal, e ativem por favor o sininho das notificações, porque o YouTube não está a enviar as notificações. Vão mesmo lá o sininho e façam ativar notificações todas. Agradeço-vos imenso. Agora sim vamos ao vídeo. Então, teremos aqui o manual de utilizador. Além das suas pulseiras, que são estas, que é em metal, ok? Teremos também aqui umas pulseiras em silicone. Se vocês não quiserem usar as de metal, usam as de silicone. E depois, além disso, teremos aqui o cabo, aliás, a sua base de carregamento. E vamos então agora ao que interessa, que é o relógio. Todo relógio, malta, reparem, tem uma construção em metal, ok? Tanto nestas suas pulseiras, como nas suas laterais, como na sua parte traseira. Temos aqui todos os seus sensores, ok? E dá uma sensação que iremos ter aqui uma speaker. Ou seja, será que dá para realizar chamadas? Já vamos ver isso, ok? São de 22, fácil de substituição. E vamos ver então se o relógio liga já, ok? A nível de aspecto físico, ele é muito bonito. Um bocadinho pesado, é uma realidade. Já ligou. E pá! Este é mesmo o ecrã deste relógio? Sensacional! Não esperava esta qualidade de ecrã. Lindíssimo, ok? Eu vou puxar aqui de cima para baixo. Vamos aceder aqui ao brilho. Ele já estava no máximo, ou quase no máximo. Penso que sim, já estava no máximo. Mas vamos deslizar então da direita para a esquerda. Temos aqui acesso ao gráfico de etapas e de exercícios diários. Temos aqui ao gráfico do leitor abatimento cardíaco. Temos aqui acesso, isto suponho que seja o tempo, a temperatura, mas eu não tenho conectado. Não mostra-me nada. E depois aqui, ah, vocês podem adicionar outras coisas. É pá, muito bom. Vamos puxar aqui de baixo para cima. E aqui sim temos acesso ao menu completo que nos inclui aqui N, N funções. Olhem, reparem. Isto aqui, supostamente, é aqui que nós iremos realizar as chamadas. Conseguimos refazê-lo aqui. Estão a ver? Aqui está então. Já temos aqui o smartphone em português, suponho eu. Aqui os idiomas. Depois aqui, isto é o estilo das faces. Eu já vos vou mostrar as faces, está bem, malta? Além disso, temos ali as definições. Isto é informações de relógio para desligar. Isto aqui, suponho que seja para desligar. É isso mesmo. E depois temos aqui, isto é para o ciclo menstrual. Tem que sincronizar isto para as senhoras. Vocês conseguirão ter acesso e à leitura do ciclo menstrual mensal. Isto aqui é o que eu já vos mostrei. O espaço e o percurso, os exercícios. Isto aqui é o cronómetro. Temos depois aqui em Home. É para voltarmos ao menu inicial. Olhem, se vocês puxarem da direita para a esquerda, têm acesso aqui a uma fechazinha onde podem ver, por exemplo, os últimos acessos, os últimos ícones que vocês tiveram acesso. E o menu de acesso rápido, por exemplo, aqui para vocês ligarem, ok? Claro que tem que ligar o Bluetooth ao telefone, ok? Para termos todo esse acesso. Mas é para vocês também ficarem aqui apenas com uma ideia nestas primeiras impressões. Aqui são as faces. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, epá, muita face. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Epá, temos ainda face. Eu nem me vou pôr aqui a contar mais. Ah, temos aqui uma média de 15. Pronto. E eu sem querer até já coloquei esta. Faces muito bonitas. Este é que já está sem dúvida. Lindíssimo, malta, lindíssimo. Eu quero aqui mostrar-vos que ele tem o leitor do sono. Depois, além disso, teremos aqui também disponível, aqui sim, aqui é o estado do tempo. É aquele mesmo ícone que eu vos mostrei. Isto aqui é como vocês fizessem um eletrocardiograma. Isto é um pouco imitar aquilo que os Apple Watches trazem. Mas olhem, esta função num smartwatch destes, estão baratos. Reparem, claro que a fiabilidade disto, epá, não sei se será ou não fiável. Qualquer das formas, tem-me-la aqui. Tem-me-la aqui esta função. Aliás, está ali o simbolozinho a dizer ECG. Eu penso que seja mesmo ecocardiograma. Não tenho certeza e não sei se estou a dizer as neiras. Mas se tiver, por favor, corrijam-me aí nos comentários. Depois, teremos então aqui o leitor de música. Além disso, teremos aqui as mensagens, notificações. Isto tem tanta coisa que torna-se difícil eu conseguir-vos mostrar, de facto, tudo. Eu penso que já mostrei praticamente tudo. Isto é para adicionar, ah, para fazer o leitor de código QR, QR Code. Também dá para fazê-lo aqui. Temos uma calculadora de acesso rápido. Às vezes faz-nos falta. Tem-me-lo logo, em vez de ter na mão, tem-me-la no pulso. Excelente, sem dúvida. Um relógio muito completo. Vamos ver aqui esta função. Isto é a meteorologia. Vai-vos dar aqui, olhem, excelente. Raios ultravioleta muito fraco. Isto vai-vos dar a informação meteorológica. E, além disso, temos aqui a pressão de ar. Ele também vos vai dar, vos irá dar essa informação. Isto aqui, suponho que seja o exercício de respiração. Exatamente. Para pausar, vamos ver se é aqui. Já saí. Eu queria ver onde é que se encontram os exercícios do relógio. Ah, estão aqui mais no final. Ok. Aqui está os exercícios, onde temos aqui vários, que já sabem, incluem caminhada, corrida, ciclismo, saltar à corda, badminton, basquetebol, futebol. Enfim, temos aqui, não muitos, não muitos, até pensei que iríamos ter mais, mas temos os essenciais para o nosso dia-a-dia. Vamos voltar atrás. Vou clicar aqui e aqui. Ok. Ele dá-nos acesso rápido aos exercícios. Este botão aqui. Malta, e é isto, e já é muito. Honestamente, gostei muito deste relógio. Não esperava que ele trouxesse aqui tantas funções. Tem, de facto, aqui muitas funções para um relógio nesta faixa de preço. E o que eu mais gostei neste relógio, posso desejar adiantar-vos. A nível de estilo, ele é muito bonito, ok? É um relógio que fica muito bem no nosso pulso, com certeza. Eu vou colocá-lo só assim para ficarem com uma ideia. Olhem aqui. E depois, este display, se está sem dúvida, lindíssimo, muito lindo. É um display que vocês não irão sentir qualquer dificuldade de visualização. Gostei também dos estilos dos menus através de ícones. E depois, o que eu gostei também é de todas estas funções que ele nos traz aqui. E, finalmente, o que é que eu gostei e que nós gostámos todos? Preços baixos. E este está baixo e tem aqui ótimas funções. Eu peço que me deixem mesmo nos comentários, mas peço mesmo o que é que achaste este relógio. Porque, para além destas funções todas que eu vos mostrei, já sabem, podem aceder à ficha técnica através do link que está aí na descrição. Vocês veem que é um relógio muito barato. E se é difícil arranjarmos relógios baratos e bons, ou produtos bons e baratos, cada vez se torna mais difícil porque os preços estão cada vez mais elevados. Esta é mais uma opção, é uma realidade dentro de muitas outras e várias marcas que eu já trouxe aqui ao canal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex e vemo-nos como sempre no próximo. Um grande abraço, fui. Tchau, tchau. Tchau.